Música Agora é o ponto forte pras vilã mexer o bundão Elas não é convite pra chegar sem condição Elas estão armada pronta pra tirar irmão Essa é ritmada pra elas mexer o bundão Vai, vai, vem, vem Com essa bunda na minha glock vou te sarrar, meu bem Vai, vem, vem Com essa bunda na minha glock vou te sarrar, meu bem Se quiser vir vai ter que pedir permissão Aqui não é bagunça só chegar na educação É o banque capixaba que mostra a evolução Aqui só tem talento só prestar atenção Agora é o ponto forte pras vilã mexer o bundão Elas não é convite pra chegar sem condição Elas estão armada pronta pra tirar irmão Essa é ritmada pra elas mexer o bundão Vai, vai, vem, vem Com essa bunda na minha glock vou te sarrar, meu bem Vai, vem, vem Com essa bunda na minha glock vou te sarrar, meu bem Vai, vem, vem, vem Com essa bunda na minha glock vou te dar mal Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, eh, HZ Agazê